E aí Bruno Mix, solta o som que elas gostam Só porque eu sou menor, eu não entro no cariça Mano lá no lixinho, eu faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, novinha tá preparada São 24 horas, eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, festa o sol e deixe herder Você não resiste, minha nota engenharia é tentação E pra fechar a noite eu vou te catucar no chão Não é melhor, não é pior, somos apenas diferentes Com o bonde do lixinho, os menores são chapa quente Não é melhor, não é pior, somos apenas diferentes Com o bonde da coruja, os menores são chapa quente E aí Bruno Mix, solta o som que elas gostam Epa! Só porque eu sou menor, eu não entro no cariça Mano lá no lixinho, eu faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, novinha tá preparada São 24 horas, eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, festa o sol e deixe herder Você não resiste, minha nota engenharia é tentação E pra fechar a noite eu vou te catucar no chão Não é melhor, não é pior, somos apenas diferentes Com o bonde do lixinho, os menores são chapa quente Não é melhor, não é pior, somos apenas diferentes Com o bonde da coruja, os menores são chapa quente E aí Bruno Mix, solta o som que elas gostam Epa! Novinha, levadinha, vem com a xerequinha Novinha, levadinha, vem com a xerequinha Com o bonde da coruja, eu sei que tu é galinha Com o bonde da coruja, eu sei que tu é galinha Com o bonde do TG, novinha tu passa mal Com o bonde do pichote, vai fazer um bacanal Com o bonde do caguinho, ele bota pra mamar Meu mano ligeirinho, vai pra te fazer chorar Novinha, levadinha, vem com a xerequinha Novinha, levadinha, vem com a xereca, limpinha Com o bonde do cincolta, eu sei que tu é galinha Com o bonde do rap, eu sei que tu é galinha Novinha, safadinha, ouça que eu vou falar O bonde do JJ, ele bota pra mamar Com o bonde do chacal, você vai sentir prazer Com o bonde do pretinho, novinha, você vai ver Com o bonde do tarronta, novinha, vai mamar Com o meu mano blue, ele bota pra chorar Novinha, levadinha, vem com a xerequinha Novinha, levadinha, vem com a xereca, limpinha Com o bonde da coruja, eu sei que tu é galinha Com o DJ feijão, eu sei que tu é galinha Novinha, novinha quer sentar, vou saber que eu vou dizer Aqui, você vai sentir prazer Novinha, levadinha, vem com a xerequinha Novinha, levadinha, fala a corda da calcinha Novinha, levadinha, vem com a xereca, eu sei que tu é galinha E aí, Bruno Mix, solta o som que elas gostam Epa! Nova do meu mano de gê, gê, gê Novinha, te deixo torta, eu sei que tu quer Quando eu boto no teu cu, você vem pedir na xata No morro da coruja, novinha, te deixo torta Que isso, novinha, tu quer Tu quer naxota, 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 naxota Tu quer naxota, 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 naxota Com o bonde da coruja, ele te deixa torta Com os amigos da boca, ele te deixa torta Novinha, levadinha, eu sei que tu quer piroca Que isso novinha, tu quer? Tu quer naxota, naxota, naxota Tu quer naxota, naxota, naxota Naxota o que é naxota, 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 naxota E aí Bruno Mix, solta o som que elas gostam, epa Nova Guma é moda em jem, 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 jem Novinha, te deixa torta, eu sei que tu quer Quando eu boto no teu cu, você vem pedir naxota No morro da coruja, novinha, te deixa torta Que isso novinha, tu quer? Tu quer naxota, 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 naxota Tu quer naxota, 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 naxota Com o bonde da coruja, ele te deixa torta Com os amigos da boca, ele te deixa torta Novinha, levadinha, eu sei que tu quer piroca Que isso novinha, tu quer? Tu quer naxota, 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 naxota Tu quer naxota, 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 naxota Tu quer naxota, 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 naxota E aí Bruno Mix, solta o som que elas gostam, epa Esse piti me embrasa, esse piti me embrasa Eu tô rocona de copão, piquipo tá barato Eu tô rocona de copão, piquipo tá barato Estou sem pressão na buceta, vem Come me mexota de graça, deixa mexer a quinchada Vem, come me mexota de graça Deixa mexer a quinchada Esse piti me embrasa, esse piti me embrasa Eu tô rocona de copão, piquipo tá barato Estou sem pressão na buceta, vem Come me mexota de graça Deixa mexer a quinchada, vem Come me mexota de graça Deixa mexer a quinchada E aí Bruno Mix, solta o som que elas gostam, epa Eu já tô louca de balinha, já pôr dona de me dê Eu já tô louca de balinha, já pôr dona de me dê Brota na minha goma pra gente poder fuder Brota na minha goma pra gente poder fuder Esse pitino em Brasil, esse pitino em Brasil Eu tô louca de copão, piqua puta barato Esse pitino em brasa, esse pitino em Brasil Eu tô loucona de copão, piqua puta barato Tô sem pressão na buceta, vem, come minha xota de graça Deixa minha xara quinchada, vem, come minha xota de graça Deixa minha xara quinchada E aí Bruno Mix, solta o som que elas gostam Eu já tô louca de balinha, já pôr dona de me dê Brota na minha goma pra gente poder fuder Brota na minha goma pra gente poder fuder Eu já tô louca de balinha, já pôr dona de me dê Brota na minha goma pra gente poder fuder 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 E aí, Vino Mix? Solta o som que elas gostam E aí Quando eu vou no médico, eu vou na dor Rebita a injeção, olha o papo do doutor Injeção dói quando fura, arranha quando entra Tocou assim, não dá não a poupança que aguenta Tocou assim, não dá não a poupança que aguenta Tocou assim, não dá não a poupança que aguenta